Deixa que eu falo... Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre os reservas de luxo. Eu vou citar três jogadores que estão no grupo do Grêmio atualmente e que nesse momento nem se cogita que eles possam passar perto do time titular e que custam na folha de pagamento um valor considerável, principalmente nesse momento de pandemia, que é o momento de cortar custos. Vamos para o vídeo? Só que antes eu quero pedir aquele moral de sempre. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações porque aqui, resenha, informação, aqui no canal Alex Bagé, a bola não para. Vamos lá então, eu coloquei no card aí, Júlio César goleiro, coloquei dois atacantes, o Luciano e também o André. Vamos por partes. O Júlio César é um caso à parte no Grêmio porque ele chegou para dar uma garantia, principalmente para o Renato ter mais opções de goleiros. Ele tem contrato terminando em dezembro agora desse ano, em dezembro de 2020. Então, em dezembro de 2020, todo mundo já sabe, ele não faz parte mais dos planos do Grêmio. O Grêmio tem lá o Vanderlei como primeiro goleiro titular, o Paulo Vitor como um reserva imediato e depois está apostando nos garotos, principalmente no Breno, né? Já liberou o Felipe Mediolaro e também já deixou muito claro para o Júlio César que o Grêmio não pretende renovar o vínculo com ele. O Júlio César, inclusive, já está procurando um novo clube. Um novo clube provavelmente vai jogar no futebol dos Estados Unidos na Major League Soccer. Ele custa algo em torno, algo em torno, próximo de 200 mil reais na folha de pagamento do Grêmio e nesse momento isso faz muita diferença. Bom, vamos para a questão do André. Então, eu falei de um goleiro, Júlio César, que não aprovou no Grêmio e que tem contrato até dezembro desse ano, de 2020. O caso do André é até contrato até o final de 2021. Ou seja, Júlio César até dezembro desse ano, André até dezembro do ano que vem. O André é uma situação um pouco mais complicada porque ele custa um pouco mais para o Grêmio. Algo na casa ali dos 450 mil reais. E, neste momento, o André não pega nem o time de baixo. Por quê? Porque o Renato já deixou claro em outras entrevistas que ele não faz mais parte dos planos e que o Grêmio não conta mais com o futebol do André. Aliás, o Grêmio já tentou de várias maneiras colocar o André em outros negócios. Até apareceram alguns clubes interessados, mas entrando numa situação que para o Grêmio não interessava, que era o Grêmio pagando a maior parte do salário do André. Então, o Grêmio teria que pagar uma parte de salário para o André não jogar no Grêmio. Então, neste momento, não teve nenhum tipo de acordo. O jogador não aceitou algumas propostas também, que é um direito dele. Ele não é obrigado a aceitar uma outra proposta, porque ele tem um contrato em vigência com o Grêmio até dezembro do ano que vem. Então, neste momento, a situação do André é essa. Ele não pega nem banco de reservas. Não sei, daqui a pouco, se o pós-pandemia, essa situação pode ser modificada. Afinal de contas, se o Grêmio tinha alguma projeção de, daqui a pouco, contratar algum jogador, não vai acontecer depois da pandemia. E mais, eu entro sempre num contexto importante. Quando o André foi anunciado, a maior parte da torcida do Grêmio e a maior parte da imprensa, inclusive aqui em Porto Alegre, consideravam uma boa contratação. E mais, ele estreou fazendo gol com a camisa do Grêmio num jogo contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Todo mundo imaginava que o André chegasse para vestir a camisa 9 do Grêmio e não soltar mais. Isso acabou não acontecendo. Vamos para o terceiro caso, que é o do Luciano. O Luciano tem contrato até dezembro de 2022. Ou seja, eu falei do Júlio César, que é até o final desse ano. Eu falei do André, que é até o final do ano que vem. E no outro ano, dezembro de 2022, que encerra o vínculo do Luciano. O Luciano chegou como um segundo atacante, como um atacante de velocidade. O Renato utilizou muito ele numa função quase de um falso 9, né? Porque ele não é exatamente um referência. Ele vem mais de trás, ele gosta de sair com essa bola tabelada. Ele começou fazendo gols, muito parecido com a situação do André. E chamou atenção, porque em determinado momento se fez um cálculo. Eu lembro até disso, uma estatística que comparava os gols do Viseu e até os gols do Everton. Logo que o Luciano chegou, vestiu a camisa do Grêmio e começou a fazer gols. Só que ele não deu uma sequência naquilo que se imaginava como um jogador que possa entrar e que possa resolver as situações. E um detalhe, o Renato gosta muito dele. Se vocês lembrarem, por exemplo, o Luciano inclusive foi um dos expulsos e que acabou sendo punido pela Comebol no Grenal da Libertadores. Se envolveu ali na confusão, principalmente com o Edenilson. Acabou sendo expulso e pegou três jogos de suspensão e mais uma multa pesada aí. Então eu tô trazendo detalhes. Eu sei que a direção do Grêmio não tem muito o que fazer nesse momento. Porque é esperar o tempo passar pra que o Júlio César vá embora. É esperar o tempo passar ou algum interessado ou quem sabe dar uma nova oportunidade pra que o André possa se pagar. E o Luciano é uma situação parecida. Porque nós estamos falando de três jogadores que juntos custam mais de um milhão por mês. Então se a gente pegar toda a folha do Grêmio que já é alta, que tá na casa dos 12 milhões, um milhão e mais um pouco só desses três jogadores que estão no banco de reservas e que não são utilizados. O Júlio César completamente descartado, nem no banco tem ficado. O André descartado, nem no banco tem ficado. E o Luciano que entra volta e meia. O Renato gosta muito dele. Mas eu acredito que pra um momento pós-pandemia seja possível. A questão do goleiro não precisa. Até porque se precisar o Grêmio tem o Breno na base, o Grêmio tem até o Adriel que foi o titular do time na Copa São Paulo de futebol júnior. Se você precisar de um atacante pra fazer mais ou menos o que tava fazendo ou não tava fazendo o André e o que não tá fazendo o Luciano, você pode buscar da base também. Pode pegar inclusive o Isaac que já tá no time de cima. Você pode olhar outros jogadores. Porque o momento pós-pandemia ele muda completamente a página do futebol. Aquilo que acontecia de busca, de daqui a pouco contratação errada, nunca era pra acontecer, né? Mas nesse momento ele não tem nem condição de acontecer. Então eu tô trazendo o caso de três jogadores que estão no banco e que custam mais de um milhão na Folha do Grêmio. Júlio César contrata até dezembro deste ano, 2020. O André contrata até dezembro de 2021, ano que vem. E o Luciano contrata até dezembro de 2022. Todos eles ainda com o contrato em vigência no Grêmio. Valeu galera, vamos pra resenha? Deixa teu recado aí. Dá o like no vídeo. Não sai do vídeo sem dar o like. Já curtiu aí? Já curtiu? Deu o like? Deu o joinha? Então dá agora. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações do vídeo. Abraço a todo mundo aí. Até a próxima.